O produto que é utilizado na confecção de cigarros vinha de um fornecedor da cidade de Bernardo Dirigoen, localizada na fronteira com a cidade de Dionísio Cerqueira, no oeste do estado, e Barracão, no Paraná. Foram cumpridas 11 ordens judiciais e três pessoas investigadas tiveram a conta bancária bloqueada e imóveis sequestrados. Durante as buscas, a polícia apreendeu caixas de papel de seda em Dionísio Cerqueira, de cigarros e papel de seda em Praia Grande, em São Paulo, e de cigarros em São Paulo. Os investigados podem responder pelos crimes de descaminho quando não são pagos os devidos impostos pela mercadoria recebida no país e a associação criminosa.